Bom dia para o meu povo brasileiro! Se vocês não conhecem nosso canal, eu sou a Jane e esse canal eu compartilho com minha amiga Alexa e eu sou metade brasileira, mas eu nunca faço vídeos em português, então hoje vai ser meu primeiro vídeo em português e vamos ver como vai. Desculpa se meu sotaque é terrível, eu estou sem prática, meu português está muito enferrujado, então desculpe, e também não consigo falar normalmente, então é, não sei, vamos ver como vai ser porque é o meu primeiro vídeo em português. Vamos lá! Para vocês que não sabem, eu sou metade americana e metade brasileira. Minha mãe é brasileira e meu pai é americano, mas eu não cresci nos Estados Unidos, eu cresci na África, mas eu passei alguns anos crescendo no Brasil. Eu fui para a escola no Brasil quando eu tinha 8 anos e depois de novo quando eu tinha 13 anos, eu acho, eu não lembro. Mas o que eu quero dizer é que eu já visitei o Brasil muitas vezes, minha família ainda está lá, minha avó, meu avô, meus tios, tias, primas, primos, todo mundo ainda está no Brasil. Então eu conheço a comida brasileira, a comida melhor do mundo, eu acho. O outro dia, eu estava no supermercado e eu vi que eles tinham pão de queijo, Brazilian Bites. E eu fiquei olhando e fui e eu comprei. E sabe, gente, estava muito bom, fui muito bom e eu amei. Então eu fiquei comprando, mas aí eles tinham uma marca diferente, não uma marca, um sabor diferente. Então eu comprei e vou provar com vocês e ver se é bom. E eu vou chamar provando pão de queijo americano. Não sei se é americano, mas eu comprei no supermercado americano e o nome é em inglês. Então vamos a ver, vamos a ver, vamos ver como é que é. É. Então é isso aqui, Brazil Bites, mas esse tem o sabor de pizza. Então vamos ver como é que é. Eu nunca provei isso antes, então estou ansiosa, porque eu amo pão de queijo e eu amo pizza. Então perfeito, não é? Então vamos começar aqui. Cadê? Vamos ver como é que vai, né? Olha pra isso, gente. Tem pedacinho aqui dentro, não sei o que está dentro, vamos ver se... Olha, dá pra ver. Tem pedacinho, estou ansiosa. Pedação de pizza. Olha, aqui está tudo grudado, a gente está esperando desgrudar. Vamos ver como é que vai. Gente, tem um gatinho aqui, olha pra isso. Olha que lindo. Que bonitinho. É igualzinho a minha gatinha, olha. Olha aqui. Peguei, peguei. Diz oi, diz oi. Ela entende português um pouquinho. Entende inglês melhor, mas... E aqui é o cachorrinho, olha. Dali! Ui! Ui! Então, vamos colocar isso no forno. Vamos ver como é que vai ficar. Não quero me queimar. Isso é difícil. Vamos colocar aqui. 15 minutinhos. Vamos ver como é que vai ser. Gente, é o momento da verdade. Vamos ver como é que é. Está cheirando a pizza. Menos o queijo. Então, quero ver como é que vai ser. E isso ficou tudo junto. Porque, não sei, porque não queria separar. Era demais trabalho. Então, gente, aqui tem dois. Porque eu não queria esperar e queria comer agora. Então, ó, está escuro um pouquinho. Tá bom? Tá bom? Tá bom, Nússia? Então, vou provar. E vou ver como é que é o pão de queijo americano. Outra vez, pão de queijo não é americano. Eu nunca vi isso no restaurante, nem nas lojas. Eu só vi o outro dia no supermercado e eu comprei. Então, vamos ver. Tá quente! Mas tá bom, gente. Gostei. Não é exatamente como pizza e também não é exatamente como pão de queijo, mas... É bom. É bom, gostei. Vou dar a nota... 8. Eu acho. Vou dar a nota de 8. Porque gostei. Eles também fazem pão de queijo, tipo, só de queijo. Não de pizza. E é muito melhor. Aquele eu vou dar a nota 10. Mas esse de pizza eu vou dar a nota 8. Então, gostei. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem uma mensagem pra gente, pra nós. Fala se vocês gostam de vídeos em português, porque eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo em português. E se vocês gostam, comenta aí, me dá ideias pra vídeos pra fazer em português, que eu não sei o que fazer. Mas comenta aí o que você quer que eu faço e eu vou fazer, mas por favor, curte aí, segue nosso canal e obrigado por ter assistido, hein? Obrigada por chegar até aqui no vídeo, assistir a coisa inteira. Muito obrigada. E sim, curte aí. Tchau, até a próxima vez.